Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem vindos a mais um tutorial aqui do nosso espaço Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a ferramenta Shadowbox do ZBrush Uma ferramenta bastante complexa e que auxilia no processo de criação de personagens, objetos, enfim Nós podemos utilizar essa ferramenta em N aplicações Hoje eu vou fazer uma introdução sobre essa ferramenta, lembrando que é importante Toda vez que você termina de estudar o tutorial, seria legal se você pesquisasse um pouquinho mais sobre essa ferramenta Assim você vai tornar mais consistente o que você aprendeu aqui, ok? Combinado isso, vamos à nossa prática Primeiramente, eu preciso criar um objeto para poder mostrar para vocês o que se trata essa Shadowbox Então nós vamos criar um objeto simples, vou criar aqui uma esfera na nossa ferramenta Tool Nós temos o menu Tool aqui em cima e temos o menu que fica aqui na lateral já por padrão Então vamos acessar a nossa ferramenta, escolher o objeto em questão e criar a esfera Lembrando dos três passos importantes Cria-se o objeto, habilita o modo de edição e transforma em Make Polimest 3D Porque o nosso objeto é um objeto primitivo, tá? Então se eu continuar criando aqui não vai dar em nada Então nós temos que, primeiramente, criar esse objeto, edita e Make Polimest 3D A partir de agora nós podemos editar o nosso objeto, movimentar, transformar, fazer o que quisermos com esse objeto na cena Ok, antes de entender o Shadowbox, nós temos que entender o que são as máscaras Então, para mim poder habilitar uma máscara no objeto, basta pressionar o botão Ctrl Então pressionei o botão Ctrl, eu observo que o meu Brush, ele modifica aqui no cantinho Então pressionei Ctrl, eu posso arrastar aqui sobre o objeto E o que é esse desenho, o que é essa pintura preta sobre o meu objeto? É a máscara Então toda vez que o meu objeto possui uma máscara, ele não terá nenhuma alteração nessa área Por exemplo aqui, eu vou passar o Brush sobre essa área Observem que ao passar o Brush, onde nós temos a máscara, nada acontece Essa máscara nós podemos inverter Eu dei um Ctrl Z aqui para poder inverter o nosso estado Vou inverter essa máscara, simplesmente pressionando o botão Ctrl Com o Ctrl pressionado, eu vou clicar fora, aqui na minha área de trabalho Então agora nós temos uma inversão da máscara Agora as edições acontecem somente onde nós temos a máscara A máscara, nós temos alguns objetos de máscara aqui Nós temos o modo de criação livre, que é o Mask Pen Que é a pintura de máscara sobre o nosso objeto Temos alguns modos aqui para poder visualizá-los Nós temos que manter pressionado o botão Ctrl Ou clicar sobre o Brush da máscara E temos aqui, através de círculo, um objeto Curve Nós temos o Mask de desenho também, de laço Temos o retângulo de máscara Então cada um tem o seu modo de aplicação da máscara Observamos aí que cada um vai trabalhar com uma máscara diferente Então vamos criar aqui um círculo Observem que aqui nós temos já uma máscara de círculo E assim por diante Entendemos um pouquinho sobre máscara Agora vamos entender sobre a Shadow Box Bem, antes de iniciar a criação com a Shadow Box Primeiramente eu tenho que fazer um backup do meu modelo Vamos supor que eu tenha um personagem Se eu ativar aqui agora o meu Shadow Box A Shadow Box vai destruir o meu personagem Porque ela não cria um objeto Ela apenas recria o objeto para a Shadow Box Vamos entender isso na prática Primeiramente eu vou acessar o meu botão aqui Subtool Meu menu, aliás No menu Subtool eu vou clicar sobre Duplicates E eu dupliquei a minha esfera Agora eu tenho duas esferas aqui Embora apareça só uma Eu vou habilitar agora o meu menu Geometry Vamos lá no nosso submenu Shadow Box Que está escondidinho aqui dentro E vamos trabalhar os valores aqui Nós observamos que temos somente dois valores O primeiro valor é a resolução Obviamente trabalha a resolução da malha do objeto Quanto maior a resolução Mais pesado será o nosso objeto E temos o Polish O Polish ele lembra o relaxamento da malha Quanto maior o Polish Menor será a quantidade de quinas No nosso objeto Então vou deixar no valor padrão do Polish E a resolução eu vou colocar aqui em 512 E vamos clicar sobre o botão Shadow Box A partir de agora ele vai fazer um cálculo aqui em cima E vai transformar o nosso Shadow Box Ele vai criar a nossa Shadow Box aqui na esfera Observem que ela não está aparecendo É que por padrão eu deixo desabilitado O nosso menu de visualização Então basta eu vir aqui em Transform E desabilitar o Solo Nesse caso não vai acontecer com vocês É porque eu deixo por padrão Agora observando a nossa esfera Ela se transformou Mas nós não perdemos a esfera que nós tínhamos de backup Ela ainda está aqui dentro da nossa Subtool Podemos observar aqui Nós temos a esfera E temos a nossa Shadow Box criada A primeira coisa que eu vou fazer É apagar essas máscaras que nós temos na direção X, Y e Z Porque essas máscaras criam essa projeção Que nós estamos visualizando aqui Então vamos apagar Simplesmente arrastando a máscara aqui fora Em qualquer lugar da nossa cena E agora vamos criar a nossa primeira máscara Vou pressionar o botão Ctrl Criar a máscara aqui circular E vou arrastar essa máscara Pressionando o botão Space do teclado O botão de espaço Vou soltar a máscara aqui neste eixo Soltei a máscara Observem que criou o nosso primeiro objeto Criamos o nosso primeiro objeto Vou novamente criar uma segunda máscara E vou projetar aqui Eu não estou projetando essa máscara No meu objeto Eu estou projetando essa máscara No piso aqui da minha Shadow Box Uma prova disso é justamente o que acabou de acontecer Vou colocar aqui como solo Vamos criar aqui Mais uma máscara Mais outra máscara Vou criar uma máscara agora E vou inverter a seleção dela Então vou pressionar o botão Alt Observem que ao pressionar o botão Alt Até exibe aqui na nossa tela E vou soltar Observem que agora ele desfez aqui a nossa máscara Ou seja, o nosso Shadow sobre a sombra do Box Vamos novamente lá no painel Transform Visualizar E temos aí o nosso objeto Ainda temos que detalhar Nós temos duas paredes para poder trabalhar nessa Shadow Box A parede Vamos dizer aqui o nome Fantasia X E a parede Y Nós temos três paredes X, Y e Z Então vou visualizar aqui de frente o meu objeto Pressionando o botão Shift Vamos criar agora um outro modo de máscara Vou pegar a minha máscara aqui retângulo Então vou criar uma máscara aqui primeiramente Observem agora que o meu objeto ficou um pouco mais espesso Vou fazer o mesmo procedimento aqui E agora temos o nosso objeto criado aí Com essa projeção que nós acabamos de criar Eu ainda posso retirar Então vamos lá na nossa parede Pressionar o botão Alt E retirar uma parte Veja aqui Cortamos o nosso objeto Mesmo procedimento Vou pressionar o botão Alt Recortamos novamente o nosso objeto E assim nós já temos uma ideia De como criar por exemplo Uma logo Então nós podemos desenvolver aí alguns objetos A partir da simples Shadow Box Deixa eu reduzir o tamanho dessa Shadow Box aqui Ok Vamos supor que isso fosse uma logo Então vamos agora terminar Terminei de criar a minha Shadow Box Agora eu vou sair desse modo de criação Vamos lá no nosso menu Geometry E vou desabilitar o botão Shadow Box A caixa sumiu E automaticamente o meu objeto Shadow Box foi criado Então nós temos aqui o objeto Shadow Box E o objeto de backup Que seria o nosso personagem Que seria o nosso objeto Seria qualquer coisa que nós tivéssemos criado anteriormente Se eu não tivesse duplicado Eu teria perdido esse objeto Ok Então voltando ao nosso Shadow Box aqui Agora nós podemos simplesmente dar acabamento nessa peça Para poder terminar aqui Então vamos lá Vamos utilizar a ferramenta Clipping Então pressionando o botão Ctrl Shift ao mesmo tempo Nós temos aqui a ferramenta de seleção Vamos clicar sobre essa ferramenta de seleção Ainda mantendo pressionado o botão Ctrl Shift E vamos escolher alguma das ferramentas de clipping Que nós temos aqui Escolher aqui a ferramenta Clipping Curves Escolhi a ferramenta E agora eu vou criar aqui um clipping sobre esse objeto Então vamos passar aqui a ferramenta Deixar bem aqui E vamos tirar esses cantos arredondados Da nossa possível logo Agora temos aí Retificado o nosso objeto Está bem mais bacana agora Ficou melhor Ainda com esse entendimento Nós podemos novamente Acessar lá a nossa ferramenta clipping E vamos selecionar aqui Clipping Curves E aqui nós podemos dar um clipping Internamente Então vou pressionar o botão Alt aqui Para poder inverter o clipping E temos aqui O clipping acontecendo dentro do nosso objeto Agora vamos pensar nisso Em um objeto Porque até o momento Nós temos essa projeção Esse Shadow Box Aplicado a um objeto Que não tem muito sentido Mas vamos pensar algo agora Vamos resetar aqui o ZBrush Resetei, ok E vou fazer o seguinte Vamos criar um tijolo, ok? Vamos lembrar aí da construção Então vamos criar o nosso objeto Novamente Vamos criar uma esfera Make Polymesh 3D Vamos lá na nossa ferramenta Geometry Shadow Box 512 Fica até automático Shadow Box Ok? A partir desse momento Nós criamos o nosso primeiro Shadow Box Eu vou fazer aquele mesmo procedimento Vou visualizar uma das vistas Tá? Pressionando o botão Shift Vamos criar aqui um retângulo Vou criar aqui o primeiro retângulo Perfeito Uma coisa que eu quero frisar bastante aqui É que por se tratar de 3D Nós trabalhamos com formas simétricas Então sempre se recorde disso Todo 3D ele trabalha de forma simétrica Vamos ver o que eu estou dizendo mais a frente Agora já criei a primeira sombra Aqui nessa parede Vamos ver aqui pelo método Solo Criei a primeira sombra Vou criar outra sombra aqui agora A primeira sombra foi a altura Agora eu vou colocar aqui que vai ser a largura Deixa eu virar aqui Deixa eu virar aqui Observem que aqui nós temos a altura A largura E aqui eu vou criar mais uma terceira sombra Que vai ser o tamanho Então temos as três dimensões aplicadas Perfeitamente Vamos visualizar o nosso objeto de novo Na nossa cena E temos aí O nosso primeiro tijolinho Ainda com esse objeto aqui Visualizado na nossa cena Vamos apagar essa parte aqui Inverter ela Vai ficar melhor se inverter Ok Ainda com esse tijolinho Em nossa cena Eu vou voltar no método Solo Lá no nosso Transform Como eu estou trabalhando com a resolução reduzida Para poder melhorar a visualização do tutorial Eu não estou visualizando o botão Mas ele fica logo aqui embaixo Não precisa ir lá dentro do menu Transform Não Eu estou indo somente para poder Ficar mais fácil de entender Então Desabilitei a visualização Para poder trabalhar com o meu Shadowbox Agora Eu vou pressionar o botão Ctrl Escolher aqui Um círculo Por exemplo Eu quero criar um círculo Mas observem que o meu círculo Ele não sai perfeitinho Eu queria um círculo exato Como que eu faço nesse procedimento? Vou pressionar o botão Ctrl Já escolhi a minha máscara de círculo E agora no Stroke Círculo Nós temos aqui a opção Square Square Quadrado Vai ajudar a criar um círculo perfeito Independente de como eu faça ele Vai ficar bem redondinho Vou aplicar o círculo a uma das quinas aqui E vou pressionar o botão Alt Para poder tirar essa parte da seleção O que nós estamos fazendo, Daniel? Vamos lá Vamos visualizar o nosso objeto Que está sendo criado E observamos aí Que já criamos a primeira peça Perfeito Vamos novamente Ainda nas máscaras Eu estou trabalhando esse objeto No método oculto Mas você pode trabalhar livremente Observando o objeto Não faz diferença nenhuma Agora eu vou escolher O meu retângulo Escolhi o retângulo aqui Podemos fazer o mesmo procedimento No retângulo Se eu quiser que ele seja Um quadrado perfeito Eu posso habilitar ali Pelo menu lateral, tá? E agora eu vou pressionar o botão Alt E vou excluir essa parte Ok Vamos visualizar como está ficando O nosso objeto Excelente Já temos aí uma pré-visualização Desse objeto Posso adicionar mais detalhes? Livremente Pode Então vamos tirar aqui a visualização Novamente vou escolher O círculo Tá? Lembrando que ele já está habilitado lá A opção De square Eu vou tirar uma parte daqui Somente para dar um detalhe a mais No nosso tijolo E ainda Nessa parte Vou movimentar aqui para o centro E vou tirar mais uma parte aqui Não sei se está bem centralizado Mas é somente como exemplo Tá? Então vamos visualizar o nosso objeto E agora Vamos retroceder o que eu acabei de falar Vocês se recordam que eu acabei de falar Sobre simetria Todo objeto 3D Ele pode ser criado através de uma simetria E essa simetria Ela deve ser enxergada Antes do objeto ficar pronto Que é o caso que eu estou vendo aqui Eu observo esse objeto Mas eu já Penso nele sendo projetado Em um modo simétrico Ou seja Um lado oposto Mas igual a ele Vamos ver na prática Como que vai ficar Eu vou desmarcar aqui O meu shadow box Meu objeto já está pronto Eu não preciso criar mais nada Não é isso? Agora primeiramente Eu vou aplicar um clipping Nesses objetos aqui Para poder melhorar Essa curvatura interna deles Então vamos lá Na nossa ferramenta de clipping Vou selecionar Aqui o clipping rect Que é o retângulo E vamos dar aqui O nosso primeiro clipping Lembrando que as opções Para poder movimentar É o botão espaço E a opção de criar o clipping É ctrl shift Já está mostrando ele Ali na própria tela Vou pressionar o botão alt Vou dar um clipping Internamente aqui Já ficou retinho Mesmo procedimento no círculo Vamos escolher Nossa ferramenta de círculo Vou escolher aqui O método square E agora Vou dar um clipping Aqui internamente Então Observem que o clipping Aqui Foi criado Perfeito Mesmo procedimento aqui Nas partes superiores Do nosso objeto Então vou criar agora Mais um clipping E finalmente Nosso último clipping Voltando no assunto Sobre simetria Que eu acabei de falar Todo objeto 3D Eu devo imaginar Ele simetricamente criado Então eu imagino Que essa parte Ela pode ser A parte oposta Desse objeto Para isso Necessita somente Alguns comandos Vamos lá Vejam que aqui No nosso painel Do nosso ZBrush Nós temos um painel Chamado Deformation Que se trata De toda a deformação Do nosso objeto E temos o painel Geometry Modify Topology Que vai modificar A topologia A construção Desse objeto Dentro do Modify Topology Nós temos a Opção Mirror Envaled Que é Espelhar O nosso objeto E soldar Então ele tem Duas opções aqui Vamos aqui Em Deformation Nós temos a opção De girar o objeto Então primeiro Eu vou identificar Qual a posição Do meu objeto Temos aqui Mirror X O eixo X Y e Z Vou habilitar Somente o X Vejam que o meu objeto Girou Certinho No eixo X Não é isso? Então vamos lá Na nossa opção Do nosso Geometry Mirror Envaled Temos aqui A opção X Por padrão Habilitada E vamos aplicar Um Mirror Envaled Vejam que Criou A segunda parte Ou seja Ele duplicou A metade Do meu objeto Na direção X Criando assim O efeito simétrico Mas não está Da forma que eu gostaria Ainda está Meio embolado Então para isso Eu tenho que arrastar O meu objeto Em relação A minha cena Ah Daniel Mas eu não estou vendo cena Está tudo apagado Está tudo escuro Vamos lá Vamos habilitar o floor Primeiramente O que é o floor? É o nosso piso Eu vou habilitar o floor Aqui no eixo Z Nós temos aqui Um piso Para o nosso objeto Observem que o piso Nós temos uma demarcação Bem no centro aqui Como se fossem os outros programas 3D Max Maya Lightwave Qualquer outro programa Que trabalha com o grid 3D Aqui eu vou habilitar A minha ferramenta Move Vou arrastar Pressionando o botão Shift Do meu objeto Observem que vai criar Aqui um movimentador Na vista front Vou arrastar Segurando o botão Shift E vou arrastar O meu objeto Um pouquinho Para a direita Arrastar um pouquinho Vou aplicar a opção Miho and Valde Vejam que passou Um pouco da conta aqui Então vou voltar ele um pouquinho Ctrl Z Voltei um pouquinho Novamente Miho and Valde Perfeito Nós temos bem próximo Aqui o efeito Que nós gostaríamos Agora nós vamos fazer O mesmo procedimento Porém Em outro eixo Que será o eixo Z Esse eixo aqui para cima Então vamos lá Vamos identificar Se realmente é esse eixo Que nós queremos Vamos lá no painel Deformation E temos aqui A opção Miho Vamos habilitar A opção Z Observem que o meu objeto Ele gira Na direção Z Somente como teste Vamos lá no painel Geometry Modify Topology Habilitar a opção Z E vamos clicar Sobre o botão Miho and Valde É que ele vai dar Uma opção Se deseja realmente Fazer essa transformação Vamos colocar aqui Sim para todas as vezes E ele criou aqui Nosso Miho and Valde Mas ele criou O Miho and Valde De uma forma inversa Ao que nós gostaríamos Então vamos dar um Ctrl Z Vamos lá no nosso Painel Deformation Vamos virar aqui O nosso Miho O nosso espelhamento Vamos novamente Lá no painel Geometry Miho and Valde Agora temos algo Bem próximo Do que nós gostaríamos Temos que somente Movimentar o objeto Ctrl Z novamente A opção Move Na vista front Vou segurar o Shift Aqui para poder criar Um eixo bem reto Vou arrastar Essa bolinha do centro Arrastando o meu objeto Pressionando o botão Shift Para que ele não saia Da direção exata E novamente Miho and Valde Não funcionou Perfeitamente Dou um Ctrl Z Subo meu objeto Mais um pouquinho Miho and Valde Agora sim Temos algo bem próximo Ainda não está Perfeito Observando Essa quina Então vamos descer Um pouquinho Esse objeto Bem pouco Miho and Valde Mais um pouquinho Para nível de tutorial Eu acho que Esse aqui já está bom Já deu para ver Perfeitamente O que está acontecendo E finalmente Vamos tirar Esses cantos Arredondados Aqui das quinas Então vamos lá Na nossa ferramenta Clipping novamente Botão Ctrl Shift Acessar a nossa ferramenta Clipping Rex Que é o retângulo E dar um clipping Aqui No nosso tijolinho Acabamos de criar O nosso tijolo Algumas pessoas Vão comentar assim Ah mas esse tijolo Está muito estreito Basta usar a ferramenta Aqui Size Que nós temos aqui Em Deformation Escolher o eixo Que nós queremos Que esse tijolo Cresça E habilitar aqui X, Y ou Z Ou os três eixos Para poder aumentar Ou diminuir Esse tijolo E também podemos Utilizar a opção Move Pressionando o botão Shift Para que ele arraste Aqui De um modo Bem retilíneo E vamos arrastar Uma das extremidades Aqui Novamente Pressionando o botão Shift E assim Temos o nosso tijolo Criado Dentro do ZBrush Lembrando Que a aplicação Dessa ferramenta Ela vai muito Além disso Nós temos aqui Uma aplicação Bem básica Que é a criação De um modelo Simples Nós temos aqui Um tijolo Dentro do 3D E essa ferramenta Você pode Criar logotipos Você pode criar Peças exatas Enfim Criar vários objetos Então galera Fica mais uma dica Eu espero que vocês Tenham gostado do tutorial Estudem bastante Continuem A entender Um pouco mais Sobre esse software Que é um software Fantástico Ajuda muito Na composição De cenas Aquele enorme abraço E aguardo vocês No próximo tutorial Aqui do site GFX Total Tchau 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 Tchau